Meu de Deus, não esperando que ele fosse fugir Eu não quero que vocês confiem em mim Foi levado, levado Eu não quero que vocês confiem em mim Mas eu... Eu vi que... BOOM! De repente, uma grande explosão pode ser vista Ou pode ser ouvida Do fundo da casa E vocês vão vir ACHEI! E vocês veem lá atrás, sozinho No meio da poeira Da nuvem de poeira Do outro lado da casa Do outro lado da casa